Mais uma questão de porcentagem da Banca FAL, ano 2023, e a questão diz assim, ao realizar uma compra com pagamento à vista, um consumidor teve um desconto de 15% em uma compra de R$ 720,00. Desta forma, o valor pago pelos produtos comprados foi de... Olha só, olha que interessante isso daqui. Ele foi fazer uma compra, teve um desconto de 15% dos R$ 720,00. Como ele teve o desconto de 15% dos R$ 720,00, como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui? Será que precisa calcular 15% de R$ 720,00 e depois subtrair? Vamos fazer de uma forma mais direta. Em outras palavras, o que a gente está buscando aqui? Estamos buscando calcular os 85% de R$ 720,00. Para você calcular 85% de R$ 720,00, basta você multiplicar 85 por 72 e se aparecer um zero, é só cortar esse zero que aparecer. Se não aparecer, é só andar com uma vírgula em uma casa para a esquerda. Então, bora fazer aqui. Vamos multiplicar 85 por 72. 2 vezes 5, 10, vai 1, 16, 17, mais 35, vai 3, 56, mais 3, 59. Então, aqui vai dar 0, 12, vai 1, 11, vai 1, 6. Olha quanto deu, R$ 6.120. Só que eu já cortei um zero daqui e eu tenho que cortar outro zero, ok? Então, bora cortar esse zero aqui. Qual que é o resultado? R$ 612,00. A alternativa correta é a letra D. De demorou. Se inscreve no canal e deixe o like no vídeo. Valeu!